Olá, eu vou ensinar a vocês sobre as horas, é um assunto que eu gosto muito, é muito diferente do Brasil, da forma como a gente fala, é muito diferente do português e eu acredito que é por isso que eu gosto tanto. No início é um pouco confuso, mas depois a gente vai se aperfeiçoando e vai ficando bem legal, é bem diferente. Eu disse no vídeo passado que vocês teriam que aprender os números, porque esses números aqui a gente não tem como saber as horas, então eu vou repetir mais uma vez. Pronto. Sabendo esses números, nós vamos para o relógio. Esse é o primeiro objeto que eu mostro para vocês. Aqui é um relógio, ou seja, I clock or an clock. Depois eu vou mostrar para vocês sobre esses artigos. I am yet. Depois a gente fala a respeito disso. Vamos focar aqui no relógio, ok? E a pergunta do relógio é aquela que não quer calar. Duas maneiras de a gente perguntar quais são as horas. Existem três maneiras diferentes de responder. Todas as três formas estão corretas. Mas vamos trabalhar com essas duas aqui, porque essa aqui de cima, se a gente sabe o número, a gente já sabe como falar. Então, vamos lá. Ou a gente usa Ok, vamos mudar agora. Vamos ver que horas vai ser agora. Então, vocês já sabem. Langvisa e tol, em outro número, isso significa as horas exatas, a gente já sabe. Vamos agora para quando é meia hora, né? Quando é a metade da hora. Eu gostaria de lembrar uma coisa aqui para vocês, que o N, no relógio, peraí que ficou um pouquinho confuso aqui. O N, o número 1, que é M, no relógio, ele fica F. Então, aqui, nós não temos o ponteiro pequeno exatamente no 1. Ele está entre o 12 e entre o 1. Isso quer dizer que eu fiz errado. Ai, gente, vamos lá. Pera aí, tá? Pera aí que a gente vai chegar lá. Quando é metade, o ponteiro grande é no 6. Eu estava esquisita já. Então, nós temos aqui o ponteiro grande, Langvisa, no 6, Cuspissa, entre o 12 e o 1. Isso quer dizer, para a gente no Brasil, que isso é 12 e meia. Só que aqui na Noruega não é assim. O ponteiro pequeno funciona indicando para onde ele vai. Então, ao invés de aqui ser 12 e meia, aqui vai ser meia, 1. Então, vai ser Hal, que é metade. Hal, et. Entenderam? O ponteiro pequeno está próximo do 1. Então, é ele que vai indicar para onde o relógio da Noruega funciona assim, descendo. Entendeu? Então, vai ser dessa forma que a gente vai ver. Eu vou dar um outro exemplo. Um outro exemplo vai ser... Nós temos o ponteiro grande, no 6, Langvisa, no 6. E temos o Cuspissa, entre o 8 e o 9. O ponteiro pequeno está indo para onde? Ele está indo para o 9. Então, vai ser o quê? Hal, ni. Entenderam? E não 8 e meia. Vai ser Hal, ni. Sempre para o que vinha próximo. Mais uma vez, para que vocês possam entender melhor. Nós temos agora aqui, mais uma vez, o relógio. Indicando o ponteiro grande, Langvisa, no 6. E o Cuspissa, entre o 11 e o 12. Entre o L e o Tom. O ponteiro está indo para onde? Para o Tom. Então, o que vai acontecer? Hal, tol. Vai clocar, clocar, ar, hal, tol. Entenderam? Então, é isso. Lembrando que a gente pronuncia Hal, mas se escreve Hal. Mas a gente fala Hal, tá, gente? Então, as horas exatas a gente sabe, que é só falar a hora exata mesmo, é tal, é o número. A metade, que é Hal. E a gente depois vai saber isso aqui no próximo vídeo. Beijo para vocês. Fica ligado no próximo vídeo. Hal. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Obrigado.